Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do menor múltiplo comum a 12, 15 e 20. Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Professor, você vai utilizar o algoritmo da fatoração simultânea? Exatamente. Eu vou escrever o 12, colocar uma vírgula só para separar, vou escrever o 15, colocar uma vírgula só para separar e vou escrever o 20. Agora eu vou colocar um traço dessa maneira aqui, e vamos começar testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Algum desses é divisível por 2? O 12 e o 20 são divisíveis por 2, embora o 15 não seja. Então escrevemos 2 na coluna da direita. 12 dividido por 2 dá 6, escrevo 6 abaixo do 12. Perceba que 2 vezes 6 dá 12. 15 não é divisível por 2, eu apenas o repito. Agora 20 dividido por 2 dá 10, escrevo 10 abaixo do 20. Algum desses números agora, 6, 15 ou 10, é divisível por 2? O 6 e o 10 são divisíveis por 2, então escrevo 2 na coluna da direita. 6 dividido por 2 dá 3, escrevo 3 abaixo do 6. 15 não é divisível por 2, eu apenas o repito. 10 dividido por 2 dá 5, escrevo 5 abaixo do 10. Temos agora os números 3, 15 e 5. Algum deles é divisível por 2? Você vai dizer que nenhum deles é divisível por 2. Então a gente passa para o próximo número primo natural, que é o 3. Algum desses é divisível por 3? O 3 e o 15 são, professor. Então você vai escrever 3 na coluna da direita. 3 dividido por 3 dá 1, você escreve 1 abaixo do 3. 15 dividido por 3 dá 5, você escreve 5 abaixo do 15. Agora o 5 não é divisível por 3, então você apenas o repete. Temos agora os números 1, 5 e 5. Algum deles é divisível por 3? Claro que não. O 5, ele mesmo é um número primo, professor. Então quem vem para a coluna da direita é o próprio número 5. 1 não é divisível por 5, então a gente apenas repete. 5 dividido por 5 dá 1, escrevo 1 abaixo do 5. Mais uma vez, 5 dividido por 5 dá 1, escrevo 1 abaixo do 5. Essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda temos o número 1. O que a gente faz agora, professor? Agora a gente multiplica os números primos que apareceram na coluna da direita. Observe, 2 vezes 2 é 4, você guarda o 4 na memória. 4 vezes 3 é 12, você guarda o 12 na memória. E 12 vezes 5 é o mesmo que 5 vezes 12, dá 60. Se você precisar, faça a continha separadamente. A gente pode até dizer que o menor múltiplo comum, a 12, 15 e 20, é o número 60. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que o 60 é um múltiplo de 12, de 15 e também de 20? Exatamente. Mais do que isso, ele é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 12, de 15 e também de 20. Ele é o menor múltiplo comum. Professor, você pode explicar um pouco mais? Claro que posso. Se você ficar atento, você vai perceber que o 60 é mesmo um múltiplo de 20. Ele é 3 vezes 20, 3 vezes 20 dá 60. Se você ficar atento, você vai perceber que o 60 é mesmo um múltiplo de 15. Ele é 4 vezes 15. Se você ficar atento, você vai perceber que 60 é um múltiplo de 12. Ele é 5 vezes 12. Então, 60 é um múltiplo de 12, de 15 e de 20. Mais do que isso, 60 é o menor número natural que é um múltiplo de 12, de 15 e de 20. Ok? Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Se você entendeu, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você entendeu mesmo, então deixe um comentário com a resposta desse aqui. Qual que é o menor múltiplo comum a 12, 18 e 20? Qual é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 12, 18 e de 20? Se você souber fazer, faça e deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho